10 para as 9 da manhã, dia 30 de dezembro de 2021, aí está o penúltimo dia deste ano, hoje aqui na Ira Terceira com mais chuva em relação ao dia de ontem, ontem até tivemos o sol aí a brilhar, hoje vamos ter o tempo bem pior, vamos sim senhor, neste momento estamos com 9 graus aqui nas 12 ribeiras, 12 Santa Bárbara, a máxima prevista para o dia de hoje é de 17 graus centígrados, a possibilidade de chuva vai ser de 90%, garantido a chuva com maior intensidade daqui a pouco, já tivemos há pouco uma grande chovada, vamos ter maior intensidade na chuva entre as 9 e as 11 da manhã, mais logo entre as 17 e as 19, a umidade a rondar os entre 88 e 90%, muito úmido aqui na nossa ilha e o vento a rondar entre os 52 a 60 quilómetros hora, algumas rajadas um pouco mais fortes que poderão ultrapassar os 60 quilómetros hora, a visibilidade hoje é menor, temos 5 quilómetros de visibilidade e como há pouco disse, chuva com maior intensidade entre as 9 e as 11 e 17 e 19, temperaturas também já falei, vou falar-vos agora também do nascer do sol que foi às 8 horas e 6 minutos da manhã e vai pôr-se quando forem, vamos procurar aqui para dentro também agora um pouco, às 17 e 36, marés para hoje a água do mar está nos 17 graus, devo dizer-vos que o mar, a baixa mar vai ser, baixa foi às 4 horas e 13 da manhã e vai acontecer ainda às 16 e 40, quanto à maré alta vai ser às 10 e 19 e acontecerá ainda às 22 e 55, a lua está na sua fase minguante, vai ser nova no dia 2 de janeiro e pronto, é o tempo que temos para hoje, algum frio, muita umidade e muita chuva a terminar este ano 2022 aqui na nossa ilha, muito embora para amanhã tenhamos alguma melhoria em relação ao dia de hoje. Abraços, cumprimentos para vocês, para a Elisabeth Leal, a Wanda Ferreira, o Dimas Coelho, o Henrique Luís, esta tortúlia que se junta todas as manhãs aqui no Canal das 12, também para a Judite Castro, para a Maria Dutra, para a Maria Pedro Ferreira, para o Casal Sousa, para o Tony Belric, para a Normina Manazzoni, para a Isabel e o Valde Mar Andrade, para o José Gabriel Lourenço, o Carlos Azevedo, a Fátima Martins, enfim, uma série de pessoas, como eu há pouco referi, há pouco e como referi todas as manhãs, que não são todas aqui mencionáveis, mas que estão connosco em cada manhã que passa aqui na nossa companhia. Um grande abraço para vocês, um bom final de 2021, boas saídas, melhores entradas e que 2002 vos traga essencialmente saúde. A par da saúde, nós podemos então ter todas as outras nossas concretizações. Cheirinho de Santa Bárbara, chevinha, mas apesar de tudo, um grande dia para todos vós. Cerro com o rádio de Santa Bárbara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.